Eu recebi essa perguntinha, quanto tempo após a relação posso descobrir se eu estou grávida? Bom, eu já vou responder pra você já no início desse vídeo. Sete dias após a sua relação totalmente desprotegida, a mulher já está grávida, tá bom? Isso porque os espermatozoides ali na ejaculação, o homem, um homem saudável, ele libera cerca de 150 a 350 milhões de espermatozoides. E essa viagem demora aproximadamente duas horas. Então os espermatozoides eles vão ali até a trompa de falope para encontrar o óvulo. Então se o óvulo estiver disponível lá, ele vai fecundar, ok? A partir do momento que um espermatozoide ele entra ali no óvulo, o óvulo ele vai liberar uma substância que vai inibir a chegada, aproximação de outros espermatozoides. Então um único espermatozoide vai fecundar esse óvulo. Fecundou esse óvulo, agora vai acontecer uma viagem. Vai demorar cinco dias para esse óvulo fecundado ele agora chegar ali no útero. Então cinco dias. Depois que ele chega ali no útero, vai demorar dois dias para esse óvulo fecundado ele se implantar ali no útero, que nós chamamos de nidação. Algumas mulheres nesse período aí, mulheres bem sensíveis que estão calculando, né? Sete dias depois da relação, elas podem até sentir uma fisgada ali no útero, tá bom? Uma leve cólica. Isso é devido ali aos movimentos do útero no momento da implantação. Algumas mulheres também podem notar um leve sangramento, pode ser um sangue aguado, pode ser uma cor marrom que fica ali, que nós chamamos de borra de café, né? Que fica ali borrando ali, só melando a calcinha. Então essa mancha, ela não é essa mancha de sangue, não é notado com, não é uma regra que acontece com todas as mulheres. Só vai acontecer isso se no momento que esse óvulo, ele encosta ali no útero, que ele vai começar a se implantar, que ele vai fazer um buraquinho, se no momento que ele está cavando o buraquinho, tiver algum vazinho de sangue bem delicado e se esse vazinho se romper, vai ser esse sangue que a mulher vai notar ali na calcinha, tá bom? Por isso que acontece esse sangue da nidação. Então aproximadamente é sete dias. Então quer dizer que depois de sete dias, Patrícia, que eu fiquei grávida, que no momento que implanta ali o óvulo ali na parede do revestimento do útero, que é depois de sete dias, nesse momento acontece uma química. Começa a produção do hormônio da gravidez. Então à medida que os dias vão passando, essa dosagem também vai aumentando. Então não adianta você fazer ali um teste de gravidez com sete dias após a sua relação, que provavelmente vai dar ali um falso negativo, porque ainda essa dosagem desse hormônio está muito baixa. Então o recomendado é você fazer ali um teste de gravidez, para você descobrir que você está grávida, a resposta desse vídeo é duas semanas, tá bom? Duas semanas você pode descobrir a sua gravidez através de um teste rápido de farmácia, ou até mesmo um exame de sangue. Duas semanas após a sua relação. Muito bem, eu espero que tenha te ajudado aqui com esse conteúdo. Eu vou deixar aqui do lado, ó, mais sugestões de vídeos, tá bom? De vídeos que você precisa assistir. Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo. Deixa pra mim aqui embaixo o seu like gentil. E também escreva nos comentários uma sugestão de vídeo que você quer que eu grave e traga aqui para o canal. Um grande beijo no seu coração e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!